No novo mercado, você precisa ter duas coisas. Primeiro, um bom parceiro. E segundo, a compreensão do ambiente comercialmente e culturalmente. Qual é a peculiaridade do Nordeste, uma vez que a gente está aqui na Intersolar Fortaleza? Por que esse mercado é importante? Pergunta bastante interessante, Wesley. O Brasil é um país continental. A gente tem vários países dentro de um mesmo país. Cada região do Brasil tem a sua particularidade, a sua cultura, a sua forma de trabalhar e de fazer negócio. Então, assim, entendendo essa particularidade, essa regionalidade característica do nosso país, a gente decidiu transformar a operação descentralizada, atendendo de forma individual e personalizada cada região, respeitando as suas características, para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, a gente vem apostando bastante na região Nordeste. A região Nordeste é uma região que tem um potencial solar maravilhoso, o melhor do Brasil. Você pega regiões como o Piauí e a Bahia, são as melhores radiações, Tocantins também, as melhores radiações do Brasil e uma das melhores do mundo. Tem grandes plantas solares sendo construídas aqui. E o mercado de geração distribuída também vem acompanhando esse crescimento. É um mercado que também tem acesso a linha de financiamento muito interessante, principalmente do Banco do Nordeste, com taxas de juros baixa, carência de pagamento e longo prazo de pagamento. Então, é um supermercado ainda engateando, ainda tem um grande potencial a ser explorado pela frente. A gente enxergou isso e decidiu montar uma estrutura bastante robusta para atender a região. Então, a gente vem apostando muito firme na região. Estamos com o escritório em Recife, um centro de distribuição que está crescendo cada dia mais para atender melhor os nossos clientes locais, ter esse relacionamento mais próximo. Então, hoje a gente tem uma equipe comercial que faz esse trabalho local, recebendo os clientes do escritório, indo visitá-los, estando mais próximo, entendendo as suas dores, as suas necessidades, para que a gente possa trazer as melhores soluções e ajudá-los a crescer. Esse é o nosso papel. Fomentar o mercado, fazer ele crescer de forma sustentável e bem estruturada. Acompanho, assim, esses alguns anos, a gente vê a empresa cada vez alcançando novos patamares. Queria que você falasse um pouco da evolução dos últimos dois anos para esse ano que a gente está. Os números do mercado de energia solar fotovoltaico, principalmente a geração distribuída, que é o nosso foco de atuação no Brasil, são realmente impressionantes. O mercado que vem crescendo a dois dígitos, ano após ano, e a CISES vem, como principal player desse segmento, acompanhando e muitas vezes até ditando o ritmo de crescimento. Do ano de 2017 para 2018, a gente cresceu mais de três vezes. Então a gente saiu de um faturamento de 186 milhões para 666, e esse ano a expectativa é de chegar a um bi e meio. Não é mais um mercado do futuro, já é uma baita realidade, com números bastante significativos, empregando muita gente. A gente hoje tem mais de 9 mil parceiros integradores em todo o Brasil, e a gente já trabalha com mais de 100 mil pessoas somente no mercado de geração distribuída. Uma das coisas que eu sempre falo é que quando a pessoa sai do país dela e vai para uma outra cultura, uma outra realidade, ela consegue ter insights, ela consegue realmente ganhar muito conhecimento. E eu sei que a sua participação no Solar Business Club permitiu você estar em eventos e conviver com pessoas de outras realidades. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa experiência. Bom, tem sido um prazer poder fazer parte do Solar Business Club desde o início da nossa parceria. É uma iniciativa muito interessante, que agregou muito a minha vida profissional também. Tive a oportunidade de visitar diversos países, a gente esteve lá nos Emirados, Abu Dhabi, Dubai, estive na China, em Xangai, a gente esteve nos Estados Unidos, né? Derrotou bastante ao redor do mundo, conhecendo novas experiências, vivendo novas experiências e trazendo novos parceiros, novas tecnologias e negócios para a CIS também. Então, tem sido muito enriquecedor, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. O Solar Business Club, a ideia é que a gente possa ter uma rede de parceiros de negócios, gerar negócios para todo mundo. É um networking internacional de parceiros focados na energia solar fotovoltaica, mobilidade, storage, nessas tecnologias disruptivas, para que a gente possa fazer todos os parceiros crescerem. Então, é uma iniciativa muito interessante. A gente tem apoiado bastante aqui. Hoje, eu cuido da coordenação na América Latina, ajudando a trazer novos parceiros até de outros países, para que a gente possa desenvolver também essa região que tem um potencial enorme. www.solarbusinessclub.com E ali você vai ter informações da nossa visão e também como você pode se afiliar. Eu sou Wesley Viana, da InterSolar Fortaleza, para a Solar Business TV. E ali você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também como você vai ter informações da nossa visão e também